Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Rodrigo Martins, corretor da JC Imobiliária. Vim trazer para vocês aqui um vídeo, uma demonstração de uma casa, um sobradinho. Aquele sobradinho parece uma casinha de boneca, né? Ele tem 3 por 20 mais ou menos, tá bom? Um sobrado bem construído, sacadinha nos quartos, portão automático. Uma casa muito gostosa de morar, fácil de cuidar, tá bom? A gente tem uma vaga de garagem descoberta aqui, mas com a possibilidade de cobrir também, né? Ali a gente tem a sacadinha, a frente do imóvel, tem os vizinhos aqui. Cara, uma graça de imóvel. Vou entrar aqui no imóvel para vocês darem uma olhada. Essa é a sala, uma sala, assim, de uma metragem bem generosa, bem espaçosa, muito bem acabadinha aqui o imóvel. Janelas em madeira, dá todo um charme aqui para o imóvel. Na parte de baixo a gente tem sala, um lavabo, uma cozinha ampla aqui. E uma área de serviço aqui nos fundos, que pode ser uma área gourmet aqui para você, enfim, montar uma churrasqueira. Aqui a gente tem um espaço em branco para você utilizar conforme a sua necessidade. Aqui, para mim, o ideal seria um espacinho gourmet, uma churrasqueira, uma pia, enfim, tudo de muito bom gosto. E a gente tem um teto retrátil. Não é motorizado, mas você segura nessa barra aqui e puxa para lá. Esse teto, ele abre todo. Eu tinha que estar em duas pessoas para um filmar e o outro abrir, mas eu já fiz o teste aqui. Funciona super bem, tá bom? Então, na parte de baixo a gente tem sala, cozinha, um lavabo, área de serviço com, enfim, possibilidades de você conseguir construir uma área gourmet. E aqui em cima a gente tem dois dormitórios, que seria esse aqui, um dos dormitórios. Bem amplo, cara. São um espaço, assim, bem generoso mesmo. Dá para a gente ousar bastante aqui na questão de decoração, como está um imóvel em branco, né? Enfim, trocar o piso, colocar um piso do teu gosto, né? Foi o piso de quando foi entregue aqui o imóvel, né? Tem um banheiro bem espaçoso aqui. Soltam lá em cima. Então, aqui a gente tem o segundo dormitório. Dormitório muito bacana também, bem espaçoso. E o mais legal de tudo é a sacadinha aqui do imóvel. Um espaço, assim, fantástico aqui. Você relaxar, tomar um chá. Um espaço muito bacana mesmo. Como eu disse para vocês, uma casa, assim, muito gostosa de morar, fácil de cuidar, manutenção. O que vocês precisarem aqui de bairro, infraestrutura. Deixa eu voltar lá para vocês dar uma olhadinha e se situar mais ou menos. A gente está aqui a 30, 40 metros da estrada do Campo Limpo. Aqui onde está virando o caminhão, você vai reto. Já está próximo dali, Águia Show. Ali já está do Campo Limpo, sentido Taboão, né? E para lá, sentido Campo Limpo mesmo, mais o centro do Campo Limpo. Pracinha do Campo Limpo, Santo Amaro, né? E para lá, Taboão. Então, uma região aqui que vai... A questão do dia a dia é muito prático. Você vai conseguir resolver bastante coisas a pé, banco, farmácias, padarias, enfim. Muito bacana aqui a localização do imóvel. Vou finalizar para vocês aqui na sala. Imóvel que recebe bastante sol. É uma incidência muito boa de iluminação natural, né? Na parte da tarde. Então, é isso, gente. Esse é um imóvel, é uma graça. É um imóvel que está para venda aqui no bairro do Campo Limpo. Se vocês se interessarem, quiser saber mais informações, tirar algumas dúvidas, metragem, simulação, enfim. O que vocês precisar, me colocar à disposição. Só me chamar aí no WhatsApp, vou deixar toda a descrição aí com o meu contato certinho. E a gente pode marcar uma visita pessoalmente para vocês virem e sentirem o imóvel aqui, tá bom? Então, é isso. Vou me despedindo. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau!